E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Beetle Samson. Nessa fase, eu vou com o Ratinho. Tô nem aí, eu vou com o Ratinho. Ah, mas o Ratinho é muito fraco. Mas ele faz isso. É perfeito com ele. Esse inimigo de olho, ele é muito chato. O jeito mais fácil de derrotar ele é esse. Ah não, 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 não. O Dragão tá precisando. Ah, mas aí você tá trapaceando, você pegou o Ratinho, tem que ficar com o Ratinho. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Isso aqui não parece um olho? Sabe qual é o mais legal? Estou andando no vazio. Seu trapaceiro. Trapaceiro? Mas o que eu acho engraçado é essa cara. Fica uma cara esquisita ali no chão. Sei lá, eu acho essa bizarra e isso é engraçado. Será que você vai derrotar alguma coisa? Não derrotar nada. Vou focar em um deles só. Isso, agora que já destruí um, posso destruir o outro e não derrotar nada. Que leão. Foi derrotado. Pegou a posição certinha e também não derrotou nada. Eee, cês tão que tão longe, hein? Destrói. Foque destruiu o mago. O mago é o mais chato. Destruiu ele e consegue prosseguir. Tá muito engraçado ele escalando, a animaçãozinha dele escalando. Tá, essa parte aqui é bem tranquila até. Só deixar a caveira ficar passando. Ou você pode acertar ela se você quiser. Também funciona. Como você derrotar essa caveira com o Samson, como deu pra ver. Só que demora um pouquinho mais. É um pouquinho mais chato do que derrotar com o Golem. E eu prefiro pessoalmente usar o Golem. Sendo bem sincero, é bem melhor. Tchau. Ainda me acertou. Consegui fazer antes dele acertar. Foi. Novamente aquela parede invisível. E aqui são dois. Pior ainda. Tá, destrei isso daqui. Aquele outro. Vou pra destrir assim. Não dropou nada. Recupera a vida. Sabe aqui com calma. Sabia o que aqui ia acertar. Ah, de novo. Vocês derrotaram. E aqui é que nem Mega Man. Tem um limite. Um limite de tiro específico de dano. Pronto, foi derrotado. Ah, até que eles me causaram tanto dano. Achei que eles iam me causar mais dano. Tá, tá tranquilo. Deixa eu ver. Foi. Pronto. Agora aqui tem dois... Dois lados que eu posso seguir. Esse daqui. E o de cima. E o... Da esquerda. Prefiro ir ao contrário. Só vou... Pra aqui por baixo. Quando... Eu tô realmente precisando de vida. Aí eu... Primeiro sobo. Apesar de que ir por ali é melhor. Mais seguro. Mas sei lá. Tudo faz. Você escolhe o lado que você quer ir. Alguém tá precisando de cura? Não. Ninguém. Vou pegar só pra pegar mesmo. Você pode ir com o Golem ali. Ou então com o Samson. O ratinho... Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não sei se o ratinho consegue pegar. Vou até ver. É o ratinho ele não consegue pegar. Já o Golem consegue. Eu esqueci que eu não entalgo com o Samson. Invade cada um. Fazer como quer aqui. Bom, nessa parte eu vou precisar do ratinho. Exatamente por isso. E aqui tem cabeças de medusa. É, ninguém tá precisando de cura. Se você tá precisando farmar... As cabeças de medusa aqui são bem úteis. O ratinho bom dele é que... Não, não. É que se você usar... Essa bombinha dele. Você pode usar ela. E voltar um pouquinho. Aí o inimigo ele é derrotado. Ou então você pode usar... E ficar parado. Também funciona. Só que sempre recomendo voltar um pouquinho. Mais cedo. Vou esperar voltar um pouquinho aqui. Eita. Que vai sempre explodir. Vou usar você. Que aí sempre vai acertar ele. Isso. Podia dropar o olho interessante, né? Nada. Ah, só tô tomando mais nemo. Nada. Nada. Eu quero farmar um pouquinho aqui. Pelo menos pra... Ah, tá bom. Tá valendo. Vai querendo curar o ratinho. E assim é útil. Legal que eu não tomei dano quando ele aparecer. Perfeito. Opa. Calma. Pronto. Ah, pena que estourou antes. Apesar de que, se eu não me engano, nem dá pra acertar ele ali. Com você eu não vou conseguir. Deixa eu ver onde é que ele vai aparecer. Aqui. Eu tomo muito bom contato. Tem que ter cuidado com isso. Sai que ele vai aparecer aqui. Não, não apareceu. Mas ele pode aparecer ali. Tá, já tirei uma barra de vidro dele e agora eu posso arriscar. E quando eu digo arriscar, é arriscar mesmo. Porque o dragão, ele é ótimo aqui. Calma. O dragão, ele é ótimo pra derrotar esse inimigo. Mas é aquilo. Se você não tirar muita vida dele, o contato dele causa praticamente um hit kill no dragão. No Samson também. No Samson, ele deixa com pouquinho de nada de HP, se eu não me engano. Mas com a vida que eu to, ele dá um hit kill. Só que ele tem um problema muito sério. E esse problema sério é que ele causa muito dano e fica sempre jogando essas entrasmas, cabeças medusas, que são esses fantasminhas. Isso é muito chato. Causa muito problema pra mim. Eu não gosto de fazer desse jeito que fica um pouquinho mais fácil. E é isso. Conseguimos derrotar esse chefe. Vamos ver agora o próximo chefe. O chefe é aqui. Nesse castelo. Eu vou deixar esse castelo pro próximo vídeo, que é bem melhor. Vai valer a pena. Vai. Vai valer a pena. Vai ficar pro próximo vídeo. Mentira. Vou fazer nesse vídeo. Será que alguém acreditou realmente que eu ia fazer no próximo vídeo? Deixe nos comentários. Eu realmente pensei em fazer isso aqui no próximo vídeo. Mas não. Dá pra fazer essa fase aqui ainda nesse vídeo. Mas diga aí se você pensou que eu ia fazer no próximo vídeo. Eu quero saber se essas minhas brincadeiras funcionam ou não. Se não funcionar eu vou ficar só triste. Ou não. Sei lá. Mira pra cima. Isso que é o ruim do gole. Ele tem uma mira complicada. Tá. Vamos descer aqui. Pra cima. Isso. Agora fica aqui. Ele não vai acertar. Isso. Pronto. Foi derrotado. Agora sobe aqui. Pega o gole. Sai dos espinhos. E volta pra cá. Se precisasse de expansões de vida, tem ali. É porque... Eu não lembro se eu cheguei a contar. Mas se você ficar muito tempo. Ou melhor. Se você tomar game over nesse jogo. Perder todas as vidas que você tem. Você simplesmente vai começar tudo do zero. E você pode continuar com a vida normal. Com a sua expansão de vida. Eu tô com a vida no máximo de todos eles. Mas. Porém. Todavia. Entretanto. Se você usar qualquer um dos... Ah. Eu esqueci de você. Qualquer um dos passwords. Pra voltar à fase. Você simplesmente perde toda a expansão de vida que você tem. Instantaneamente. Simples assim. Você só perde. Só dá pra acertar ele quando ele estiver pulando. É um saco isso. Tem que estar mais perto. Foi. Tá. E aí. Eu vou precisar fazer isso. Sai. Aqui. Por mais que você pule no máximo. Você não vai acertar. Não se preocupe. Calma aqui. Que eu quero acertar você. Tá bom. Ele se autodestrói. Bom lembrar disso. Pior que eu não lembrava disso. Calma. Foi. Eu faço questão de utilizar o Rewind só pra não perder. Ah, mas eu atrapasso. Eu não lido. Eu em algum momento falei que eu ligava pra isso. Não. Então? É, tem razão. Minihater concordando comigo. Eita. Esse vídeo tá estranho. Ah, errei. Acertei. Ainda ganhei uma vida. Boa. Tá. Calma. Pula. Vai. Tá bom. Eu vou ficar correndo atrás do prejuízo. Ah, eu vou. Eu vou sim ficar correndo atrás do prejuízo. O outro pouquinho. Isso. Cadê o outro? Que aparece aqui em algum... Não, não aparece aqui não. Não, ele aparece sim. Ah, sério. Eu vou conseguir acertar ele. E ele não me droppou nada. Perfeito. O Golem não consegue pular o suficiente pra subir ali. Aqui dá pra ir com o ratinho. Que aí você evita tudo isso aqui. Sério, é bem melhor. Ah, mas ele vai tomar dano. Não, não. Dá pra subir aqui. E se precisar de... Não, pera. Ah, é algo interessante. Se você estiver num local que é inacessível com os outros personagens, só vai ficar o ratinho pra você selecionar. Engraçado isso. Pronto. Ninguém tá precisando de expansão de vida. Ou melhor, expansão de vida não. De... Elixir. Então, só passei direto. Ah, eu podia ter usado pro Golem. Ah, agora já era. Espera lá. Não tem problema não. Isso aqui é interessante até. Sai. Ah. Como é que você fica... Preso? Eu me recuso. Eu... Eu me recuso. Eu me recuso. O dragão não vai morrer aqui. Eu me recuso também a morrer aqui. Você é um trapaceiro. Eu me recuso um trapaceiro. E o meu dragão tá com um indivíduo. Tá bom. Agora é o Samson. Ele não atira enquanto ele... O que é pro Golem, tio? O dragão. Eu esqueci que ele... Fica sempre jogando pro outro lado. Vou tomar esse dano. Depois eu faço isso daqui. Só vou... Seguir reto. Vale a pena. Vale a pena perder tempo com isso aqui não. Espera. Uma. Eu aceito tomar esse dano. Mas não morrer. Mas não morrer. O que eu falei? Eu aceito tomar o dano. Mas não morrer. Tá bom. Eu vou trocar de personagem. Vamos pro jogo. Agora para a Dimensão Prima. Isso. Deixa. Destrói ele. O Golem vai lá. Pronto. Se for perder vida. Eu perco vida nesse chefe. Esse chefe é muito chato. Muito difícil. Hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência pra... Pra esses chefes. Esse maguinho é muito chato. Calma. Sério. Eu real não tenho paciência pra esse chefe. Você já derrota por causa. Por que que eu tô fazendo isso? Sim. Porque... Esse chefe vai ficar pior. E quando eu digo que ele vai ficar pior, eu falo sério, ele vai ficar pior É muito chato esse chefe É exatamente por isso aqui Ah, sabia Bola Bola Calma Ah, eu nunca pego esse padrão, nunca Eu nunca consigo pegar esse padrão Eu não vou ficar tentando lembrar um padrão que eu nunca vou lembrar E aquilo, não adianta que você faça Calma Calma Bola aqui, deixa eu ver se eu consigo causar mais dano nele Pouco dano Não dá pra ficar gravando Pelo menos eu não consigo gravar isso daqui Provavelmente quem tá assistindo consegue gravar o padrão disso aqui Eu não consigo, sendo bem sincero Eu não vou mentir não, eu não consigo gravar esse padrão Então vale a pena você ficar desviando com o ratinho E ficar vindo com o golem Vou ficar atirando o dano dele com o golem Acho que agora Tinha mais um Calma Deixa eu fazer isso aqui Foi Ele ainda vem algo interessante Ele ainda vem meio que correndo atrás de você Mas ele não faz nada E o ratinho tá flutuando Ok Eu admito que Eu usei muito Rewind Muito Durante todo o jogo Mas isso porque eu não treinei Eu joguei Tô jogando esse jogo quase que às cegas Porque eu tô relembrando tudo de novo Eu não lembrava mais nada desse jogo Lembrava uma coisinha ou outra Mas não tanto Então por isso que eu ia voltando Voltando Mas esse chefe É o único Que eu nunca Consigo jogar Sem utilizar o Rewind É muito difícil esse padrão É que Como Eu já falo sempre no meu canal E acho que já cheguei a falar aqui na IC Eu não consigo jogar Mega Man Porque eu não consigo pegar o padrão Não adianta Eu não consigo Não, mas é só questão de treino Eu não consigo É impossível pra mim Conseguir pegar Alguns tipos de padrões Não importa O quão fácil seja Ou quão difícil seja Tem padrão que é difícil Que eu consigo pegar Tem padrão que é fácil Que eu consigo pegar Mas esse padrão É um que eu não consigo pegar Ele é fácil Eu sei que ele é fácil Mas eu não consigo pegar Eu nunca consigo pegar Isso É devido a uma coisa que eu tenho Então Eu não vou conseguir De forma alguma Por isso Eu joguei Utilizando o Rewind aqui Agora nas outras partes Vocês podem me julgar Porque não era pra eu jogar com o Rewind Nas outras partes Era pra eu ser derrotado várias vezes Mas É isso No próximo vídeo A gente continua E aí Tchau.